O Na Cara do Gol está na área e vamos falar já da Copa do Brasil. O Grêmio eliminou vitória e já está nas quartas de final da competição. Veja como foi. Após golear em Salvador, o Grêmio fez a lição de casa e voltou a bater o vitória. O único gol do jogo saiu aos 46 minutos do primeiro tempo. Jean-Pierre tentou a finalização e o volante João Pedro, que estava deitado no gramado, colocou a mão na bola. O lance foi analisado pelo VAR e o árbitro confirmou o pênalti, além de expulsar o jogador baiano. Na cobrança, Jean-Pierre bateu forte no centro e deslocou o goleiro do Vitória. Final de jogo, Grêmio 1, vitória a zero, sendo 4 a 0 no agregado. Além da vaga e mais dinheiro em caixa, o Tricolor também encerrou a maior sequência de jogos sem ganhar na arena. Sete partidas. A Federação Gaúcha de Futebol realizou o Conselho Técnico do Gauchão Sub-20. O campeonato inicia no dia 11 de setembro. Ao todo, 28 equipes estão confirmadas na competição. E atenção para o acesso. Não, a divisão de acesso ainda não começou, é no dia 14, está logo ali. E por enquanto, os times estão fazendo jogos treinos, amistosos, etc, etc, a gente mostra. Edmilson fez o gol da vitória do Lajadense sobre o Veranópolis. Jeitão de clássico da Serra. O Caxias venceu glória, 1 a 0. Por falar em clássico, na região metropolitana, 1 a 0 do Cruzeiro, no São José. O Brasil de Farroupilha empatou em 1 a 1 com o time Sub-19 do Grêmio. Guarani de Venâncio e Igrejinha, ah, esses não conseguiram sair do zero. O Tupi venceu o Flamengo de Crício Mal, 2 a 0. Agora, imagina a goleada com golaço num clássico que vale taça. O São Paulo venceu o Rio Grande por 4 a 0 e deu um passo importante para conquistar o troféu Luciano Oxman, em homenagem ao presidente da Federação Gaúcha. Ainda tem o jogo de volta. Então misture tudo isso e veja que é só um aperitivo para a divisão de acesso que vem aí. Legenda Adriana Zanotto